Bom dia, amores! Hoje é sexta-feira, tempo de estar nublado em São Paulo E eu preciso, né? Estou precisada, precisando urgentemente de estar finalizando esse cabelo quando eu aguento, mas... Antes eu vou mostrar pra vocês como eles estão, tá? Estão quatro dias em lavar Olhem, gente, como tá o papo, que só Meu Deus! Eu vou pegar a tintura pra vocês verem, mas já tem no canal como que eu faço a minha tonalização ou a tintura no cabelo, tá? Deixa eu só pegar pra vocês verem Olha, gente, eu vou passar essa light aqui, que é a coloração sem amônia da Salon Line Eu sempre utilizei essa tintura, né? Quem me conhece do meu canal mais tempos sabe que eu gosto Só que essa daqui é uma cor diferente, né? É um preto violeta profundo O efeito dela é efeito gloss A coloração é suave e sem amônia, três vezes mais proteção Ela tem óleo de coco e macadâmia, 100% vegetais, olha Então fica essa sombra que vocês falam no meu cabelo, tá vendo? Bom, eu vou passar, vou mostrar pra vocês o tamanho Vou passar ela E só vou voltar com ela Só vou voltar com o meu cabelo tingido aí pra vocês, tá? Vem 90ml de emulsão Vem... essa é 45g de coloração, né? E vem um par de luva Eu pago em média 12 reais essa tintura da Salon, tá? Eu vou preparar e vou passar Até já Então, amores, ó Já preparei a tintura Ela é meio perolada essa, tá? Ó Já preparei Resolvi gravar pra passar com vocês Vamos lá Bom, gente Já passei essa seiva, tá? Um pouco da seiva Da rascos de morumuru Agora eu vou passar a tintura aí com vocês Fazer assim, ó Vou passar na frente primeiro Que é onde me dá mais trabalho, né? Infelizmente é a frente Então eu vou ter que passar pela frente Mas comece passando pela parte de trás, tá? Meu espelhinho não está aqui Deixa eu pôr aqui Ó Vou passar bem aqui Primeiro Nos brancos, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, vou aguardar o tempo que o fabricante pede Que acho que é em torno de 20 a 30 minutos, tá? E volto com vocês Guardem aí Estou aqui eu numa sequência de finais aí Fiz a tintura Fiz o tratamento Fiz a finalização E fiz o co-wash Então é assim O resultado do co-wash foi esse daqui Nem parece que o cabelo foi Dado uma tintura Olha Eles já estão sequinhos Então é assim Co-wash maravilhoso, né? Refrescante Refresca bem o couro cabeludo Fiz a coloração Tirei com o co-wash Depois eu fiz a fitase Com a escova polvo Que vai aí pra vocês Não se esqueçam de estar se inscrevendo E se vocês gostaram Tá bom? Compartilha esse vídeo com a gente Que sabe Aí a pessoa também vai Vai fazer esse tratamentinho aí Não vai ficar com o cabelo danificado, né? Porque a coisa pior, gente Antes de o cabelo Foi o cabelo danificado Meus cabelos estão 100%? 80%? Não Eu digo que tá 60% 70% Porque eles não são assim Eles ainda estão Com as cutículas abertas Precisa muito Da reposição de massa ainda Precisa de dar mais Uma carga aí Nele de selagem Tá bom? Então é muito importante A gente estar cuidando do cabelo antes Tá? E depois Antes eu não passei os cuidados Porque já tem, gente Eu vou deixar aqui abaixo Lincado O banho de brilho Os tratamentos que eu faço Com tintura e tonalizante No cabelo Pra vocês conferirem, tá? E caso for Tingir em casa Não se esqueçam De estar fazendo O teste da mesh Espero muito Que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueçam De estar avaliando o vídeo Deixando a opinião de vocês, ó Fiquem com Deus Até o próximo vídeo